Ah, foi dois. Gordão tá ali. Corre, menor. Sai, menor. Sai, menor. Puta que pariu, me encurralei. Caralho, vai dar ruim. Cadê o Gordão? Puta que pariu. Puta que pariu. Cadê a nossa chama, porra? Troca, troca, troca. Caralho. Sai, 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 sai. Inferno. Ah, ele saiu da parede. Cadê a porra do lança-chama? Não vai drifir. Boa, moleque. Sai da minha frente, porra. Cadê o Gordão? Cadê o Gordão? Cadê o Gordão? Cadê o Gordão? Queima. Saca a bombinha, saca a bombinha, meu filho. Ah, me solta, porra. O Gordão tá ali. Vai com a bombinha dele, vai com a bombinha dele. Queima, queima, queima. Queima, 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 porra. Queima, queima, porra. Joga, 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 joga. Caralho, não morre não, filho da puta, cara. Eita, porra. Sai, sai, salador, porra. Não tem um bala normal, não. Vem, vem, filha da puta, vem. Ai, vai, vai, moleque, falta alguma coisa. Vai. Vai, 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 vai. Cadê? Beleza, beleza. Calmou, calmou. Queima. Inferno. Isso, cai, arrombado. E aí, gente, eu falei. Consegui, titio. Boa bola.